Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Bora pra mais um dia. Vou mostrar pra vocês hoje as compras do mês, né? E vou organizar também. Vou levando vocês aí no nosso dia. Não abriu tudo aqui, ó. A lente. Aí. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, se você for novo por aqui, tá bom? E é isso, gente. Clica muito no gostei e comenta muito aqui, tá bom? Nos vídeos, né? Eu adoro ler os comentários de vocês, então comenta muito aqui. E é isso, tem enrolação? Vem comigo. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, os gelados que eu já vou guardar, né? Eu já peguei esse aqui pra ele, ó. Pegou dois. Esse aí, da Noninho Florenzo. Esse aqui pra fazer misto, né? De manhã. Um pastel qualquer dia, se a gente quiser fazer. O Zia Kuti dele. Esse aqui é de sabor, né? Ele gosta. Whey, waffle, batata frita. Peguei uma assim, ó. Batatinha pra fritar, na verdade, né? Só peguei meio da asa. Aqui é bife de hambúrguer. Pra mim é o melhor, gente. Essa marca. Gosto bastante. E a Kuti. Esse aqui é polpa de suco, queijo, ó. Vamos experimentar esse. E iogurte, né? E esse aqui também eu peguei pro Lourenço. Daí agora a gente vai guardar esses aqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui. Olha a nossa compra do mês, gente, ó. Tudo aqui. Vou começar por aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu já tive que usar, mas eu comprei esse kit de vênish aqui, tá vendo? É um que vem o de roupa colorida e vem o branco, ó. De roupas claras. Vocês usam vênish, gente? Primeira vez que eu vou usar. Na verdade, eu já usava o outro de pó. Primeira vez que eu vou usar assim, líquido. Peguei refil de sabão, ó. Esse aqui da Ariel. E peguei o sabão mesmo. Eu amo esse sabão. É o que eu usava quando a gente começou a casar. Porque eu acho que ele tem um perfume muito bom e limpa muito bem. Aí eu gosto dele. Peguei esse aqui. É pra lavar a roupa da Sofia. Esse é o amaciante do Lourenço. Eu lavo a roupinha deles ainda com esses amaciantes. E aí eu peguei esse aqui pra Sofia. Porque esse aqui ainda é muito forte pra ela. É... Um cheirinho desse aqui, ó. Uau! Água sanitária. Esse multiuso aqui, gente, ele é muito bom. Ele é tira mancha. Então, não fico sem. Peguei esse Downy. Cheiro muito bom. Esse outro multiuso, desengordurante. Detergente. Eu acho que tem... Eu peguei cinco. Já tem um lá na pia. Que a gente tava precisando. É... Lisoform, que é um desinfetante. Peguei esse cheirinho aqui pro banheiro. Ó, o dia que eu lavar o banheiro, eu vou colocar. Ó, esses dois. Cheirinho muito bom, gente. De lavanda. E esse cheirinho aqui, ó, fica no banheiro, tá? Sério. E esse é bom. Peguei esse daqui. Eu até perguntei pra vocês lá no meu Instagram. Tem gente que usa esse daqui, né? Pra... É... De se clareia. Vou fazer o teste. Peguei esses dois, ó. Peguei esse aqui. Pra pra toalha. Um pato. Pastilha. Sabão da Lava Louça. É... Pasta de dentinha a gente pegou. Opa, tá aí. Pegamos duas também. Uma já tá no banheiro. O dia pegou esse aqui. Sabonete, ó. A gente pegou alguns. Esse aqui é saco de polixo. Sabonete. Esse aqui é saquinho. Pra colocar lá na cozinha. Fio dental. O dia pegou esse aqui também pra ele. Aqui outro detergente. O dia pegou esses biscoitinhos, ó. Ovo de codorna. Mais sabonete aqui. Tudo misturado. Esse biscoito pra gente experimentar. Peguei esse daqui, ó. Pra pôr na lancheira do Lourenço. Bolinho. Alguns energéticos. Ah, esse aqui também. Esse aqui é muito bom fazer drink. Eu não tomo ele puro, gente. Eu tomo só no drink. Não gosto puro, não. Guardanapo. Toquinha de banho. Esse aqui a gente nunca vence. Então eu compro sempre. Biscoito. Pão de mel. Lourenço gosta. Fubá. Farinha. Aqui pipoca. Pensei também pra pôr na lancheira. Aqui alguns biscoitos. Embaixo ali também é um salgadinho. Também pra pôr na lancheira. Creme de leite. Peguei acho que cinco. Esse aqui o G pegou pro Lourenço. Chazinho, ó. Recarrega e reanima. Aqui eu peguei coco. Que eu vou fazer um bolo. Esse aqui, gente. Maionese. Ó, eu peguei só uma. Porque já tinha uma aqui. É, azeitona. Já pego ela assim. Pra ser mais prático. Quatro molhos de tomate. O G pegou esse molho aqui. É o mostarda e mel. Vamos ver se é bom. Essa maionese de churrasco muito boa. E essa daqui pra comer com lanche. Que eu também adoro. Mostarda. Mostarda. Peguei duas. É, manteiga. Esse aqui o G pegou pra ele. Ó, cappuccino. Daí eu peguei mais dois. Amaciante. Esse novo é muito cheiroso. Linguiça. Refrio. Peguei só esse. Suco, ó. Peguei esse de limão pra experimentar. Esse outro. Esse temperinho aqui, ó. Frango e de peixe. Esse aqui, ó. Que é extrato de tomate. Dois ketchup. É, azeite. Cinco latinhas de milho, né. Quatro litros de leite. Sucos. É, esse aqui também eu peguei dois óleos, gente. Um vinagre já até abriu. Só que eu coloquei aqui de novo pra mostrar pra vocês. Eita. Esse molho de alho aqui é muito bom. Peguei esses assim pequenininhos também, ó. Que dá pra pôr na marmita. Aí tem mais esse temperinho aqui também, ó. Pra ave. De aves, né. Papel alumínio. É, caldo de carne. Esse aqui é pra eu fazer um biscoitinho também. Esses dois que tá aqui. Biscoito. Canela. Aqui também é caldo de bacon. E esse de costela. Bolo. Massa, né. Eu peguei essa daqui. Duas tradicionais, ó. Que tá aqui. E peguei essa daqui, ó. Salsa e cebola. Dois feijão. Um pão. Farinha de trigo. Duas falhafinhas. Essa daqui de milho. Dois macarrão desse aqui, ó. E um desse parafuso. E uma maisena. Acho que é isso, gente. Foi muita coisa, né. Vou mostrar pra vocês agora. Quanto que deu tudo. Agora eu vou achar a lista aqui de alvo. Aqui, ó. Deu cara. E os gelado que eu já mostrei pra vocês. Ah, peguei também um cotonete. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não falei. Deu mil quinhentos e sessenta e nove, ó. Cento e quarenta e quatro itens. Eu achei que dá até um valor ok. Ah, eu peguei também o jogo de copo. Taça, né. Aquelas que eu falei pra vocês. Já tô usando. Vou mostrar pra vocês também. Essas coisas de limpeza, né. São muito carinhas. Então, eu achei que deve ter um valor ok, gente. O que vocês acharam? Me conta. Ó, esse jogo aqui, ó. Eu peguei. Lá também. Já coloquei aqui pra gente poder usar. Ai, gente. Acabei de deixar o Luiz na escola. E hoje também já chorei, né. Largada. Porque hoje ele chorou. Vocês acreditam? Ele não tinha chorado, gente. Dia nenhum ainda. Ai, eu falei. Meu Deus, como assim? Quase uma semana. Quer dizer, ele ainda não foi uma semana certinha. Porque semana passada teve feriado. E ontem ele não foi. E aí, hoje ele já entrou chorando. Chegou lá. Ele não queria entrar, sabe. Começou a chorar. Não de escandalizar, né. Mas de sair lágrima. Sem o olho. Ai, mas é isso. Vai dar certo, né. Bom, gente. Eu almocei. Vou dar uma organizada aqui. Mas primeiro eu vou guardar a compra. Eu já tirei tudo daqui. Já coloquei no meu lugarzinho, tá vendo? Ali, aqui. Pra me adiantar. Aí depois eu arrumo aqui a cozinha. Tem louça ali na lava-louça. Pra poupar lavar. Primeiro eu vou guardar aqui. Queria lavar meu cabelo também. Porque eu tô lavando o cabelo muito tarde. Mas vou focar aqui primeiro. Porque daqui a pouco a Sofia acorda, né. E aí vocês já viram. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Tirei as coisas E aí 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 Ashley E aí E aí E aí E aí E aí E aí mais tarde Tem lanche de novo Aí parece que no segundo lanche Eles juntam tudo de todo mundo E todo mundo come junto Entendeu? Então por isso que nunca sobra Vamos supor, o coleguinha come alguma coisa Do Lourenço, o Lourenço come do coleguinha E assim, entendeu? Então aí eu entendi por que Que não está chegando Comida, né? Não está sobrando comida É porque Por isso que tem coisa que Eu pergunto ele se ele comeu, ele fala que não Então aí hoje eu entendi Eu tive que perguntar, gente Porque eu não estava entendendo nada, sério Estava vindo todo dia sem comida E ele falando que não comeu, e eu, meu Deus O que eles fazem com a comida então? Será que ele joga fora? O que acontece, né? Mas aí ela me explicou E aí eu perguntei também se ele continuou chorando E ela falou que não É assim que ele entrou Eu mandei mensagem Só que isso demorou a responder, mas aí ela falou que ele não continuou E me mandou uma fotinha, né, gente? Ai, tomara que amanhã ele não chore, né? A gente já imagina mil coisas, né? Tipo, sei lá, imagina que aconteceu alguma coisa Que alguém fez alguma coisa Mas pode ser adaptação também, né? Tipo, ele está vendo agora que é chato, entendeu? Que não é tão maravilhoso assim Igual ele pensava, né? Aí que a hora que ele queria, ele ligava a televisão Ele pegava uma coisa pra comer Lá não é assim Lá tem hora, né? Pra tudo Não é do jeito que é aqui em casa Então, é isso Mas vai dar tudo certo, né? E espero muito que vocês tenham gostado aí, tá bom? Gente, do vídeo, né? Foi mostrando aí as compras do mês Organizando Bem realidade, gente Ah, e aquele cantinho que eu mostrei pra vocês Estava bagunçado ali Eu arrumei, tá? Só não mostrei Dei uma organizadinha ali Ficou bem... Bem ok Mas é isso Clica no gostei Se inscreva no canal também Se você for novo por aqui A palavra-chave vai ser... Organização Se você já está no final Comente em organização Um big beijão E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!